O Papão estreou no Campeonato Paraense 2021 com empate diante do Castanhal e já se prepara para o próximo jogo. O programa Pra Cima Papão continua aberto pra você, torcedor, colaborar com o Papão da Curuzu. E a Papão TV Play chega com muitas novidades pra você. Tudo isso e muito mais agora no Giro Rádio Lobo. Solta a vinheta! A estreia do Paissadu no Campeonato Paraense foi com empate. A equipe bicolor empatou em 1x1 contra o Castanhal. Nicholas marcou o gol bicolor dessa partida. O Papão agora se prepara para o próximo jogo da equipe que vai ser nesta quinta-feira, às 19h, contra o Paragominas, lá na Arena Verde. Vai ser o primeiro jogo do Paissadu fora de casa na temporada. O programa Pra Cima Papão continua arrecadando recursos para ajudar o Paissadu Esporte Clube nesses primeiros três meses. Pra você que não sabe como funciona o programa, é só acessar o link que está no nosso QR Code, que está aqui no canto da imagem. É só apontar a câmera do seu celular para acessar a página do programa Pra Cima Papão. Ajude o Paissadu Esporte Clube e faça o Papão da Curuzu cada vez mais forte. E a Papão TV Play chega com muitas novidades para você. Conteúdos exclusivos, uma programação totalmente especial. Além da transmissão dos Jogos do Paissadu no Campeonato Paraense com a narração da Rádio Lobo. Se você ainda não é cadastrado, faça o seu cadastro. Acesse papontvplay.com.br, faça o seu cadastro rapidinho, bem legal e você pode acompanhar todos os nossos conteúdos de maneira exclusiva. E esse foi mais um Giro Rádio Lobo. Se você ainda não conhece o programa Pra Cima Papão, é só acessar o nosso QR Code, o link da página, para você fazer o seu cadastro e ajudar. E se você também quer se cadastrar na Papão TV Play, acesse papontvplay.com.br, faça o seu cadastro bem rápido e continue junto com a gente, aproveitando os conteúdos exclusivos do maior campeão da Amazônia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.